Aceita o seu adeus Tudo bem Difícil é suportar As consequências O desprezo Não é fácil pra ninguém Não consigo Bom viver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir Aceitarei a despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quer Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Cumple as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade É mais que você Que tem uma vida Em outro ninho Eu não posso Mas se essa é a sua vontade A sua vontade Pode rir Aceitarei A despedida Se não sou parte Da sua felicidade Também não quero Atrapalhar A sua vida O amor Não deve ser Uma prisão Nem mesmo o laço Da paixão Pode impedir A liberdade Rufle as asas Vá pousar Em outro ninho Mas não deixe Em meu carinho Os rastros Tristes da saudade A 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 saudade